Ganhar dinheiro no Kawai ficou muito famoso. O aplicativo do Kawai bombou nesse ano de 2021 e muitas pessoas ganharam e ainda ganham dinheiro. Acontece que de um tempo pra cá, o Kawai começou a diminuir a sua popularidade. E a questão que ainda está é, será que realmente o Kawai ainda paga? E bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra você que realmente o Kawai ainda está pagando corretamente, o Kawai ainda está dando dinheiro e também vou te apresentar um método que você vai conseguir ganhar muita grana, mas tipo muita grana mesmo, sem fazer nenhum bug e sem muito menos convidar ninguém. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico Oficial e também dono do canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil. Vamos lá então? Mas antes da gente começar, quero falar pra você que está rolando um sorteio de 300 reais via Pix lá no meu Instagram. Pra você poder participar, é só entrar no link que está aqui na descrição, arroba André Rian 07 ou também você pode entrar no link que está fixado nos comentários. É sério, se eu fosse você não ficava de fora. São 300 reais que você pode ganhar gratuitamente. Acesse aí o segundo link na descrição. Eu descobri um segredo que está fazendo pessoas comuns ganharem muito dinheiro pela internet. E não é só eu que estou ganhando dinheiro não, muitas outras pessoas estão ganhando. O que você está vendo agora na sua tela são os meus resultados após aplicar o método Jovem Rico. 71 mil reais somente no mês de agosto. Se essas pessoas conseguiram, o que te impede também de conseguir? Vamos lá então, ó. Eu estou aqui no Kawaii, eu vou abrir aqui o Kawaii, beleza? Pra mostrar pra você. É muito simples esse método, tá? Você não vai ter que bugar, não vai ter que ficar convidando amigos, ficar resetando o celular, formatando, nada do tipo, tá galera? Então eu estou aqui no meu Kawaii. Primeiramente, está tudo censurado pra você os vídeos aqui, porque, cara, eu não sei o que tem no Kawaii, diferente do TikTok, é uma baixaria total aqui, só aparece vídeo estranho, tá? Mas enfim, galera. E aí, eu vou mostrar agora pra você como que funciona. Primeira coisa, você tem que entender que, é claro, existem três formas de ganhar dinheiro no Kawaii. A primeira delas é assistindo vídeos, tá? Assistindo vídeos como esses daqui e tudo mais, beleza? A outra forma é convidando amigos com seu link de convite. Então, cada pessoa que entra com o seu link de convite, você consegue ganhar dinheiro. A outra forma é quando alguém usa o seu código de convite, tá? Eu vejo aqui nos comentários do meu vídeo que tem muita gente que, né, coloca o código e tudo mais. Não tem nada de errado com isso, galera. O problema é que, quando alguém coloca o seu código, você ganha somente o quê? Cinco reais ou seis reais, se eu não me engano. Então, assim, é muito pouco, tá? Vamos ser sinceros, galera. É pouco demais, tá? Pra cada pessoa que entra. E a outra forma é que, quando alguém se cadastra com o seu link, você ganha sessenta reais por cada pessoa que se cadastra, tá? Acho que é mais ou menos isso. São sessenta reais por cada pessoa que se cadastra. Sem contar, sem contar que agora, o Kawaii tá com uma promoção, beleza? Aqui, ó, clicando nessa moeda gigante, você vai clicar nessa moeda grandona aqui, em redondo, vai vir pra essa página, beleza? Ó, acabei de ganhar quinhentos reais. Tá vendo? Então, o Kawaii, sim, tá ganhando. Ó, ganhei mil reais, ó. Ganhei duas vezes aqui de quinhentos. Inclusive, eu vou fazer um saque agora. Vou fazer um saque aqui de três mil reais. Ó, galera. Vamos sacar aqui ao vivo, aqui, com vocês. Eu vou sacar aqui pra minha conta Pix. Três mil reais, ok? Pronto, saquei. Daqui a pouco vai cair. Olha só, acabou de cair. Vou pedir ali para o meu editor colocar na tela a prova de pagamento. Ok? Show de bola, galera. Então, vamos lá, ó, mostrando pra vocês aqui, voltando aqui, ó, que tem esse invitar, ó. Por tempo limitado, ganha até cem reais por cada amigo convidado. Clica aqui em invitar, e aí você consegue ganhar muito mais dinheiro por cada amigo que convida. Então, quando você convidar um amigo, você vai ganhar, acho que, deixa eu ver quanto que é, galera, acho que é sessenta reais, tá? Então, você, ah não, tá certo, ó. Você convidou uma pessoa, ganhou cem reais. Aí, se essa pessoa, ó, vou mostrar pra vocês o bônus aqui, ó. Se essa pessoa pegar, quer ver, deixa eu ver aqui, acho que tinha, mostrava aqui, galera. Ah, tá. Se essa pessoa entrar por um dia seguido, você vai ganhar ali um número determinado. Se essa pessoa ficar ali durante dez ou quinze dias seguidos, aí você vai estar ganhando mais e mais dinheiro, tá? Então, isso que é o legal, tá, gente? Então, convidou uma pessoa, ganhou cem reais, mais quarenta reais de bônus, tá bom? Como que você vai fazer? Eu sei que tem muita gente que não gosta de divulgar códigos, né, divulgar links no Facebook, em grupos, né? A gente sabe que é difícil, inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o grupo do Facebook, caso você queira divulgar o seu link ou o seu código, vou deixar aqui na descrição do vídeo também, tá? Mas qual que é o interessante aqui, a pegada? Com esse método, você não vai precisar fazer isso. Vou te mostrar como. Então, você vai clicar aqui em invitar, vai convidar amigos agora a clicar aqui, vai copiar o seu link. Clicou em copiar? Clicou, né, em copiar? Você vai abrir o seu navegador, ó, eu vou abrir meu navegador aqui. E você vai colar o seu link, ó. Vai tirar essas palavras aqui, vai deixar só o link e vai dar um enter. Beleza, agora você vai estar na página do seu próprio link. E aí o que que acontece? Quando alguém baixar o Kawai com esse link aqui que é o seu, você vai estar ganhando 100 reais. Só que qual que é a pegada? Você instalar com o seu próprio link. E é isso que muita gente não faz e quem faz, faz errado. Porque não é um burro, você não precisa formatar o celular e criar outra conta. Não, você só instala. Vamos lá então, vou mostrar na prática. Você vai fechar o Kawai, beleza? E vai desinstalar ele. Então, desinstalou o seu Kawai, primeiro passo, anota aí na sua agenda. Coloca na tela aí, editor, bem grande o texto para o pessoal não se perder. Passo 1, desinstalar o Kawai. Passo 2, com o Kawai desinstalado, você vai instalar ele de novo com o seu próprio link, ó. E aí você vai clicar aqui, ó, baixa o Kawai e ganha dinheiro também. Mas, jovem, quando eu instalar, ele vai, é... E eu instalar o Kawai de novo com o meu próprio link, não vai contabilizar porque eu já tenho a conta criada. Aí eu tenho que criar, né, eu tenho que formatar e tudo mais. Não. Aí que existem outros aplicativos. Então, vamos lá. Passo 1, desinstalar o Kawai. Passo 2, você vai literalmente instalar ele de novo com o seu próprio link. Passo número 3, vai abrir a Play Store. E vai pesquisar aqui por Dual App. Dual App. Ok? E aí vão ter vários, tá? Eu já mostrei infinitos aplicativos desses aqui no canal e vão ter vários. Por exemplo, você pode usar o 2 accounts, que ele é bem famoso. E aí o que ele faz? Ele literalmente vai pegar e vai clonar o Kawai. Aí você vai ter dois Kawais. E quando você instalar esse Kawai com o link que você instalou, né, que você baixou com o seu próprio link, ele vai dar que é um outro Kawai e aí não vai bugar. E aí sim vai contabilizar na sua conta. Mas, a forma mais fácil é você pegando aqui, ó, um VPN, ó. Você baixar um aplicativo de VPN e trocar o IP do seu celular. Por quê? Vou te explicar agora o porquê. Presta atenção nesse vídeo. Se você tá assistindo até aqui, clica no gostei e se inscreve no canal. Ó, presta atenção. Por que um VPN? O que é um VPN? Cada celular e cada provedor de internet estão assim. Você tá no seu celular e você usa o Wi-Fi da sua casa. Você tem um IP, entendeu? Cada computador, cada aparelho telefônico tem um IP, tá? Que é um código ali que cada celular tem. Quando você formata o seu celular, ele reseta o IP. E quando você usa um VPN, ele basicamente troca o seu IP. Então, eu posso... Tô aqui onde eu moro e posso usar um IP dos Estados Unidos. E aí, o aparelho meu do celular aqui, ele vai entender como se eu estivesse lá nos Estados Unidos e não no Brasil. Entendeu? Então, você usa outro IP. E é isso que um aplicativo VPN faz. O que acontece? Por que a maioria dos bugs do Kawai não funciona? Ou até mesmo do TikTok? Porque a maioria das pessoas tentam criar outra conta ou tentam instalar o Kawai, igual eu te mostrei aqui com o próprio link, no mesmo IP. E só dá pra criar uma conta no Kawai, uma conta por IP. Então, você não pode criar mais contas no mesmo IP. E aí que usa o VPN. Então, o que você vai fazer? É simples. Vou usar esse VPN grátis aqui pra te mostrar. É muito simples, galera. Tem muita gente ganhando grana. Você faz isso daqui em menos de um minuto. Em um minutinho, você desinstalou, instalou de novo, abriu o VPN, trocou de IP, bum, ganhou dinheiro. Entendeu? Olha só que legal. Eu vou abrir aqui um VPN. Aqui nós temos Quick Connect. Nós podemos selecionar o país. Eu vou selecionar Austrália. Um exemplo, galera. Vai aparecer um anúncio. Vamos esperar ele carregar. Beleza? Fechei aqui o anúncio. E ó, posso trocar. Quero ir pra Sydney. Então, eu tô usando o IP de Sydney. É como se eu morasse na Austrália, na cidade de Sydney. Ok? Ó, vamos esperar aqui, gente. É muito simples. Beleza? E aí que muita gente se perde, aí que muita gente não entende. Ó, tô conectado. Tá vendo? Tô conectado aqui com o ping e tudo mais. E show de bola. Clico em OK. E pronto. Ele tá conectando e agora já mudou o IP do meu celular. Tá vendo? E qual que é a pegada? Ó, já mudou. Qual que é a pegada? Agora, você vai abrir o Kawai. No caso, vai fazer todo aquele processo com o VPN aberto. Então é isso, galera. Passo 1. Vou pedir pro editor colocar tudo aqui na tela pra você não se perder. Passo 1. Desinstalar o seu Kawai. Passo 2. Abrir o seu link. Beleza? O seu próprio link de convite. Passo 3. Abrir o VPN. É um aplicativo VPN e trocar o IP pros Estados Unidos, pra outro país. E passo 4. Instalar o Kawai com o seu próprio link. Porém com o VPN aberto. Com o aplicativo de VPN aberto com o novo IP. Aí agora, você vai abrir esse Kawai aqui. Que você acabou de instalar. Vai criar uma conta. E aí quando você criar uma conta, vai contabilizar na sua conta principal. Que outra pessoa instalou o Kawai com o seu link. Entendeu o conceito, galera? Você não precisa bugar, entendeu? Não precisa clonar, nada do tipo. Você só camufla ali o IP bem simples e fácil. Então é basicamente isso. Se você gostou desse bug. Clica no gostei e se inscreve no canal. E eu te espero no próximo vídeo.